Música Pessoal, hoje eu vou falar para vocês sobre o MASE O MASE é Microwave Amplification Estimulation Emission Radiation Amplificação de micro-ondas por emissão estimulada de radiação O MASE é uma espécie de pai do laser, tá certo? Mas antes da gente entrar propriamente no MASE Vamos dar uma olhada em alguns conceitos até que nós já conversamos Então uma das coisas que eu queria falar para vocês é sobre a refração da luz O homem das cavernas observou lá o arco-íris Isso aí é um processo de refração da luz E ele não entendia, deve ter ficado com muito medo A primeira pessoa a reproduzir o arco-íris no laboratório foi o Newton em 1670 Então ele fez uma pequena fresta na janela da casa dele e colocou um prisma E aí observou a decomposição do espectro da luz Isso aqui você pode calcular hoje usando a lei de Snell Não tem nenhum problema Depois, em torno de 1814 O Franz Hofer repetiu o experimento de Newton Mas agora com equipamentos, com prismas e grades, tá certo? De melhor qualidade O Franz Hofer era construtor de instrumentos óticos Quando ele observou, ele decompôs a luz Ele observou que tinham raias escuras no espectro Não era um espectro contínuo, tá? Apareciam pequenas raias escuras Essas raias ele observou e o Newton não Porque ele conseguia ter mais resolução espectral, tá certo? Na montagem dele, tá? Mas o Franz Hofer era construtor Não estava muito interessado em entender isso Mas ele também era um cara esperto Ele utilizou essa observação dele Para fazer as medidas de índice de refração dos vidros que ele trabalhava Então ele começou a medir o índice de refração Com luz em torno dessa raia escura Que é a raia do sódio E aí ele começou a medir o índice de refração Sempre com a mesma frequência luminosa E aí os equipamentos que ele construía Começaram a ter uma grande reprodutibilidade As pessoas que foram para entender isso Foi o Bunsen e o Kirchhoff O Bunsen é o cara que aperfeiçoou o bico de Bunsen, né? O bico de Bunsen foi desenvolvido pelo Faraday Mas foi o Bunsen que aperfeiçoou Ele fez sair uma chama muito azul, tá? Então o Bunsen e o Kirchhoff Eles montaram o primeiro espectrógrafo Como é que funcionava esse espectrógrafo? Aqui tinha um bico de Bunsen E eles queimavam um determinado componente químico lá E observavam aqui a emissão Por exemplo, se você for fazer isso na sua casa E pegar um pouco de sal de cozinha Você vai observar duas raias amarelas Então isso aqui é a emissão de um sistema atômico Com isso eles descobriram novos elementos Que não estavam na tabela periódica Nessa época ninguém entendia como é que era o átomo Mas eles conseguiram descobrir coisas novas Mas eles estavam interessados em entender O porquê dessas raias escuras E aí eles fizeram o seguinte experimento Montaram lá o espectrógrafo dele Que era esse aqui Colocaram uma fonte de luz Por exemplo, a própria luz do Sol Ou a luz de uma vela Que emite um espectro em banda larga E observavam, através do espectrógrafo dele Um espectro contínuo de radiação Uma radiação que ia desde o azul até o vermelho Quando eles colocavam aqui no meio Um vapor atômico Por exemplo, de sódio Apareciam as raias escuras Por quê? Esse sódio aqui estava absorvendo essa luz E aí apareciam raias escuras E aí eles repetiram isso com vários elementos E conseguiram reproduzir grande parte dessas linhas escuras Que o Fraunhofer tinha observado Então essas raias escuras Elas são devido à absorção de poluentes que estão na atmosfera Então vem a luz do Sol Quando entra na atmosfera terrestre Está cheio de porcaria lá E você observa isso Então essa dupla aí realmente entendeu isso Então nessa época Se entendia o processo de absorção Então você tem um sistema atômico Ele está no estado fundamental Quando você joga uma determinada quantidade de energia Esse sistema vai para o estado excitado Isso aqui era uma coisa que todo mundo entendia Depois que esse sistema está no estado excitado Ele não quer ficar no estado excitado por muito tempo Ele quer voltar para o estado fundamental Quando ele volta para o estado fundamental Ele emite um foto Ele emite luz Isso aqui se chama de emissão espontânea Aí aparece o Einstein em 1917 E propõe um novo mecanismo Que é o seguinte Se você tem um sistema no estado excitado E joga um foto com exatamente essa energia Você pode estimular esse sistema Vim para o estado fundamental E você teria a emissão de dois fotos iguais Isso aqui foi uma proposta Ninguém tinha observado Então isso aqui está ligado com a amplificação de luz Assim como você amplifica ondas sonoras Você pode amplificar a luz Se isso for verdade E aí começou uma corrida Para se demonstrar isso aí Para mostrar que era verdade E aí começam a nascer essas ideias A primeira ideia que nasceu Foi do MESER E depois do LASER O MESER É um amplificador de micro-onda Então você joga onda eletromagnética Joga fotos na região de micro-onda E esses fotos são amplificados Você pode jogar luz E essa luz é amplificada E isso é o laser E aí começou uma corrida Para se tentar fazer Para se mostrar Se isso era verdade ou não Vamos dar uma olhada agora aqui É um sistema atômico de dois níveis Então eu tenho um sistema atômico bastante simples Que tem apenas dois níveis Isso aqui é hipotético Quando eu jogo uma energia Se eu jogar exatamente um foto com essa energia Eu posso excitar esse sistema E ele passa para o estado excitado A taxa dessa transição Esse R12 Ela é igual a um coeficiente Que está ligado com a absorção atômica Vezes a densidade de energia Que eu estou jogando Então quando esse cara está no estado excitado Ele não vai querer ficar aí Ele vai querer vir para o estado fundamental E agora eu vou ter um coeficiente de emissão Mais uma emissão espontânea Ele vai para o estado excitado O sistema atômico Fica um determinado tempo E depois ele volta para o estado fundamental Isso aí é uma emissão espontânea Agora vamos pegar um outro sistema Eu tenho um sistema Que está no estado excitado De absorver um fóton E eu vou jogar agora um foto Que tem a mesma energia desse sistema E o que esse fóton vai fazer? Esse fóton vai estimular essa emissão Esse cara vai vir para o estado fundamental E vão sair dois fotos aqui Então eu posso escrever Essa taxa de transição do estado 2 para o estado 1 Como uma parte devido à emissão espontânea E uma outra parte devido à emissão estimulada Agora vamos pensar o seguinte Esse nosso sistema está no equilíbrio térmico Se ele está no equilíbrio térmico Eu posso escrever uma coisa desse tipo aqui N1 que é a população do estado fundamental Vezes a taxa de absorção É igual a N2 vezes a taxa de emissão total Emissão espontânea mais emissão estimulada Se eu mexo nessa expressão aqui Eu posso descobrir qual é a densidade de energia Então a densidade de energia é uma coisa dessa forma E observem que aqui eu tenho N1 sobre N2 Que é a população do estado fundamental E a população do estado excitado Se esse sistema está em equilíbrio térmico Eu posso utilizar a lei de Boltzmann Então N2 que é a população do estado excitado É N1 É E elevado a menos delta E sobre KT E eu posso tirar N2 sobre N1 e colocar aqui Quando eu faço isso Eu chego nessa expressão aqui Para a densidade de energia que eu estou jogando no meu sistema Então é o seguinte A densidade de energia que eu calculei para o meu sistema de dois níveis Ela tem que ser igual à mesma densidade de energia obtida pelo Planck Para um corpo negro Por quê? Porque o meu sistema está em equilíbrio térmico Então agora eu posso tentar descobrir Quanto vale essa relação desses termos aqui O B12, que é esse termo aqui Se você comparar com essa expressão Ele é igual a 1 Então aqui eu chego que a absorção é igual à emissão estimulada Está legal? Esse outro termo aqui em cima Ele é igual a esse fator aqui Que é esse fator aqui Então eu posso reescrever isso dessa forma aqui Que o A21 é esse fator vezes o B21 Para altas frequências Se eu estou pensando na região do visível A emissão, o coeficiente de emissão espontânea Vai ser sempre maior do que o coeficiente de emissão estimulada Para baixa frequência A emissão estimulada pode ganhar da emissão espontânea Era isso que se sabia na época Só tem que nessa época o pessoal já dominava totalmente a tecnologia de micro-onda Então se baixa de energia é micro-onda Então será que não dá para fazer um amplificador de onda eletromagnética usando micro-onda? Era isso que estava se pensando naquela época Então é o seguinte A gente tem um problema aqui Vamos supor o seguinte Eu tenho um sistema desse tipo aqui Eu tenho 10 a 20 átomos Tem átomos que estão no estado fundamental e átomos que estão no estado excitado Existe uma distribuição Então num sistema de dois níveis A absorção é igual ao coeficiente de emissão Está aqui Então é o seguinte Se esse cara vier para o estado fundamental Ele pode jogar esse cara para o estado excitado Ter a mesma energia Então toda a energia ficaria presa dentro do sistema Para que esse amplificador funcionasse Eu teria que ter todo mundo no estado excitado Está legal? E o que que ia acontecer? Um átomo ia para o estado fundamental E emite um fóton Por exemplo de micro-onda E esse fóton de micro-onda Ia estimular esse aqui E aí iriam sair dois fotos Mas isso aqui em princípio É impossível É impossível de eu ter Todo o sistema no estado excitado A menos que eu arranje um truque Para fazer isso Toda vez que eu tenho 10 a 20 átomos Vai ter o cara no estado fundamental E o cara no estado excitado Eu tenho que arranjar uma maneira Está certo? De obter essa situação aqui Está legal? Está E aí as caras começaram a pensar Como fazer isso Era uma corrida Para tentar desenvolver o Maser O Maser Ele foi desenvolvido Por pesquisadores americanos E pesquisadores russos De maneira independente Então tinha um grupo Que era comandado pelo Taunes Outro grupo Que era comandado pelo Basov E esses caras começaram A trabalhar na direção De fazer esse amplificador De micro-onda Aqui é o Maser americano E aqui é o Maser russo Ambos os grupos Ganharam o prêmio Nobel Em 1964 Os americanos Eles preferiram trabalhar Com amônia Fizeram uma escolha De trabalhar com molécula de amônia E os russos Trabalharam com floreto de sede Vocês já vão entender Mas o seguinte Para que isso funcionasse Eu teria que arranjar Uma maneira De ter todo mundo No estado excitado Se eu tenho Uma parte no estado excitado Outra parte no estado fundamental Quando esse cara Vier para cá Ele joga o outro para lá A radiação Fica ali dentro do sistema Você não teria amplificação A única maneira De eu ter amplificação É de estar todo mundo No estado excitado E aí esse cara Vinha para o estado fundamental E estimulava Esse outro Vinha para o estado fundamental E eu teria dois Fotos de micro-onda Tá E aí os caras começaram A pensar Como fazer isso Tá legal Então qual foi a saída Dos americanos Do grupo do Towns Era o seguinte Eles trabalhavam com amônia E excitavam a amônia Aquecendo a amônia Se você aquece a amônia A 50, 60 graus Ela já vai para o estado excitado Só tem o seguinte A amônia Quando ela vai para o estado excitado Ela muda um pouco A estrutura Ela se torce um pouquinho E aparece uma espécie Uma carga residual Ela fica com o momento De dipolo E aí o seguinte Agora você pode separar As amônias Que estão no estado fundamental Das amônias Que estão no estado excitado Aplicando um campo elétrico E aí foi isso Que eles fizeram aqui Jogavam feixe de amônia E só passavam para cá As amônias Que estavam no estado excitado Porque elas sentiam O campo elétrico As outras não Colidiam aqui dentro E aí qual era a ideia A ideia era o seguinte Que quando o sistema Que só teria amônia No estado excitado Entrasse na cavidade Uma desses átomos Vinha para o estado fundamental E estimulava os outros E aí começava A acontecer uma emissão Uma amplificação De micro-ondas Só tem que isso Não aconteceu Porque a amônia Tinha um tempo de vida Muito grande A molécula de amônia Passava aqui E não decaía Não tinha emissão De fótons Da amônia Elas passavam Por esse comprimento Que era de 11,3 milímetros Por quê? Porque elas tinham Um tempo de vida longo Ah, por que esse tamanho? Porque essa cavidade Tinha que estar em ressonância Com as moléculas de amônia Não podia ter uma cavidade grandona E aí eles tiveram A seguinte ideia Vamos fazer o seguinte Vamos jogar um pouquinho De micro-onda Quando a gente jogar Um pouco de micro-onda Nesse sistema atômico Você vai estimular O decaimento E aí elas vão Para o estado fundamental A própria amônia E ela mesmo começa A estimular Outras moléculas de amônia Que estão no estado excitado E aí eu posso ter Uma emissão De coerente Isso é Todos os fotos São iguais Porque agora é um foto Que está estimulando o outro Do sistema atômico Eu posso ter uma emissão Coerente de micro-onda Os russos Eles preferiram Trabalhar com floreto de césio E essa separação No floreto de césio É feita com campo magnético Então era a mesma coisa Que se fazia aqui Só tem que se colocava Dois imãs Então é o seguinte Por muito tempo O MESER funcionou Demonstrou a amplificação De micro-onda Se demonstrou A emissão coerente De micro-onda Com a corrida Para o desenvolvimento De relógios atômicos Foi desenvolvido O MESER De hidrogênio E recentemente O pessoal está desenvolvendo O MESER De estado sólido Então tem um MESER De diamante Que funciona A temperatura ambiente O que é isso aí? É um emissor Coerente De micro-onda E hoje O pessoal já está tentando Fazer isso Com o semicondutor Para que você ter Micro-onda Coerente? É que aí você pode fazer Relógios atômicos Cada vez mais baratos Então qual é a ideia Aqui pessoal? A ideia é o seguinte Você tem moléculas De amônias No estado excitado Aqui Quando você joga Um pouquinho De micro-onda A micro-onda Que você gera Eletronicamente Ela é largona Em frequência Uma parte dela Interage com o sistema Atômico Uma parte Uma fração Espectral Da micro-onda Interage com o sistema Atômico E faz com que Um Uma molécula Venha para o estado Fundamental E você tem a emissão Dessa micro-onda Essa micro-onda Estimula as outras E aí você pode Até desligar Essa micro-onda Aqui Você tem uma emissão De micro-onda Coerente Tá certo? Então Muito obrigado E até a próxima E aí Legenda Adriana Zanotto